Eu, Dilera, tá mal de cabeça aí. Ah, mas é que foi, cara. Não, mas mal de cabeça, porra. Mais ainda? Tá namorando há quanto tempo, Dilera? Eu tô há três anos. Caraca. Você é casado. Sou casado. Ah, você é casado. É, casado. Dilera é casado. E você conheceu ela onde, irmão? No puteiro. Na... na pai. É nada, eu conheci ela na preto marconheiro, perdão. Meu cu faz boeiro. Tipo assim, ele é macaco, perdão. Ele é macaco? É, mas não deixa de ser macaco, tipo. Quer falar? Eu não vou conseguir. Então, eu conheci a ela... Vinheta que são fodas, parece o Carlinhos, o pano é... O cara manda só a vinheta. A vinheta é foda. O foda é a vinheta. Foi esse puta louco. É só a vinheta que é foda. Você fala tipo a do pânico lá, que o bola... Hora do pânico. É. Ele pegou uma tua, sabia? Qual? Você não pegou a do assovil que você falou? Eu tinha... Então, eu tinha... Pior que eu tinha mesmo o tique do assovil. É. Tinha o tique do assovil. É, de ficar... É. Já quase apanhei na rua por causa disso. Na época que eu tinha dente, eu tinha mais esse tique. Porque eu conseguia assoviar, tá ligado? O cara foi assim... Não sai, tá ligado? Assovil. É. Mas eu chegava, por exemplo, na casa, dentro de casa, no quarto fechado, e dava aquele assovil, ó. Tipo... Só pra doer. Enquanto não doia o ouvido, eu não parava de assoviar. Caralho? É. E aí você conheceu tua mulher onde, irmão? Então, eu conheci ela, bola. Tipo assim, eu conheci ela desde quando ela tinha 13 anos, tá ligado? Ah, você conhece novinha, cara. É, conhecia e tal. Conversava com os irmãos dela. Aí o... Aí passou um tempo e tal. A gente sempre foi se conversando, assim, sabe? Aí passou um tempo, a gente resolveu juntar lá e... E a primeira vez pra dar um, a mula que foi? Como é que foi? Ah, rapaz... Tipo assim, ela sabia do tique, mas não convivia. Então é diferente, tá ligado? É, exatamente. Sabia uma coisa, convivia. É, na primeira semana, os primeiros dias eu seguro pra não... Tá ligado? E eu fico na hora que ela vai pra lá, eu dou uma assim, dou uma lapada pra tentar sair o cardo, sabe? O cardinho da torelha. Aí eu segurei. Aí, beleza. Aí foi, pá, beijinho, pá, não sei o que, mão no cu, perdão. Mã, beijinho, não sei o que lá. Aí eu falei, não, agora eu vou... Tem, tem, tem! Agora eu vou lapar, né? Aí chegou, eu comecei a fazer careta a bola. Agora eu vou lapar. Deu um beijo nela e fez assim. Aí eu falei, vambora de novo. Ela não entendeu nada. Não, aí ela oiou assim, porque ela não sabia desse tique, né? Aí ela oiou assim, começou a dar risada, velho. Aí ficou rindo, 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 rindo. Aí tu sabe quando... Deu gás, aumentou. Isso. Isso, aí não parou, velho. Aí eu comecei a dar mais tique, ela começou a dar mais risada, virou aquele rolo todo. Eu falei, ah, velho, resumo da história. Não virou nada. Não conseguiu, é. O pau ficou durão pra esquerda e pronto. Não, 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 é a primeira vez. Não, não, 20, 10, ele tá esvortando. Ele só pode transar no escuro. Não, só no escuro, verdade. Ah, só pode, é? Não, no começo é só no escuro. Ah, por causa das caretas, né, velho? Imagina, você tipo assim, sei lá, tentando catar a mulher, você tira o pau, porque vem um demônio. Então você tira o pau, você joga pra lá e volta na trecheira. Vem o cu do demônio. Aí no começo é só no escuro. No começo é só no escuro. Tá. Aí depois dá pra desenrolar no clarinho. Coisa linda, hein? É um desgraço, velho. Mas já é de frente, tu... E você, tio? Já foi corno? Tchau. Tchau.